E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Mr. Betano. Viro de hoje, ó. Olha o que eu trouxe aqui, ó. Pois é, galera. Nós vamos fazer, não resistir, como vocês viram aí no título do vídeo, né? Não resistir e vou retornar a fazer o nosso querido e amado autociclante, tá? Pra quem é da antiga aqui no canal sabe que eu já fiz alguns, né? Já fiz aquários mesmo autociclantes, já fiz laguinhos autociclantes e agora nós vamos retomar aí fazer um novo laguinho autociclante com essa bela caixa de isopor aqui, tá? Essa caixa de isopor tem aproximadamente 50 litros, tá? E com essa medida aqui, a gente consegue fazer umas brincadeiras, tá? Eu já sei que eu vou colocar aqui dentro, tá bom? E se vocês quiserem adivinhar, deixa aqui nos comentários, tá? Porque eu já sei exatamente o que eu vou colocar aqui. Então, eu gosto de fazer essa brincadeira aí pra vocês adivinharem, assim como o aquário lá que logo, logo, essa semana vai sair, que é aquele aquário de águas negras, né? Que eu pedi pra vocês já adivinharem quais seriam a fauna que iria pra lá. E vocês vão saber essa semana, tá? Finalmente, nós vamos colocar os nossos moradores lá. Então, aguardem aí que vem muita coisa legal também. Assim como o nosso querido autociclante. Esse isopor aqui, galera, ele é excelente pra fazer esse tipo de brincadeira, tá? Principalmente, óbvio, que vai ser com peixes de pequeno porte, tá? Afinal, é 50 litros. Não cabe tanta coisa aqui. E aqui nós vamos rechear de plantas, tá? Assim como um bom autociclante deve ser. Colocar uma camada bem alta de substrato também. No caso, uma areia convencional. Uma areia bem básica. Pode colocar areia aí da preferência de vocês, tá? Não tem problema. Então, eu vou colocar uma areia bem tranquila aqui. Uma camada generosa pra poder justamente criar aquelas bactérias anaeróbias, tá? Que são bactérias que não precisam de oxigênio pra sobreviverem, tá? Já falei sobre isso em várias montagens de autociclantes aqui. E nós tivemos já muitos e muito sucesso com autociclantes. Esse aquário aqui, originalmente, ele era um autociclante. Não o aquário. Mas todas essas plantas, a fauna, assim como os gupes, os camarões, os caramujos, né? Todos eles viviam dentro de um isopor. E esse isopor, pelo que eu me recordo, ele tinha quase 100 litros. Não chegava a ter 100 litros, não. Eu acho que tinha 80, um negócio desse. Mas era um isopor bem compridinho, bacana. E essa fauna vivia lá numa boa, com as mesmas plantas. Eu quis colocar dentro de um aquário, porque eu gostava tanto daquele autociclante, pelo excesso de plantas na superfície que tinha, que eu queria ver por dentro dele, tá? E aqui, talvez no futuro vire aquário também. Porque a gente é assim, né? A gente faz o negócio e depois gosta tanto do negócio que a gente quer ver em outro ângulo. Então a gente acaba montando um aquário no futuro. Mas calma, primeiramente nós vamos fazer o autociclante. E galera, o autociclante é um tipo, é um estilo diferente, tá? No aquarismo que requer cuidados especiais, não é pra qualquer um, tá? Até porque não vai ter um hang-on, não vai ter um canister, não vai ter nenhum tipo de sistema de filtragem eletrônico. A filtragem serão as plantas, tá? E aquele meu último autociclante, ele tinha água cristalina demais. Eu posso deixar um link aqui, o card pra vocês verem, né? Pra galera que chegou no canal depois, não conseguiu ver esse vídeo ainda, tá? No card pra vocês acompanharem, tá? Pra vocês verem que legal que era aquele autociclante. Que é esse aquário aqui, atualmente, tá? E, bom, vamos rechear de plantas. Plantas fáceis, obviamente. Então eu vou colocar aqui alface d'água, rabo de raposa, cabomba, elódia, várias plantinhas bem simples mesmo, tá? Naquela baguncinha que a gente gosta, né? Afinal, é um ambiente bem selvagem que nós vamos simular aqui dentro pros nossos habitantes, tá? Então, será dessa forma que nós vamos fazer. Eu tô pensando em colocar, obviamente, vão aparecer invertebrados como caramujos, né? Mas eu tô pensando ainda se vai rolar os camarões. Tô pensando. Eu acho que eu vou colocar camarão aqui. Só um spoiler pra vocês, tá? Então, camarão é praticamente uma certeza que a gente vai colocar. Mas eu tô pensando em colocar de outras cores. Esses daqui viviam... Cara, pra vocês terem uma noção. Eu coloquei, na época, quatro, eu lembro até hoje, quatro camarõezinhos dentro do meu autociclante, que era essa fauna aqui. E em alguns meses, tava infestado de camarões lá dentro. Então, funciona muito bem. A temperatura tem que ser controlada, tá, galera? Eu recomendo termostato, principalmente em ambientes externos, onde a temperatura oscila muito, né? Tem muita variação. Então, assim, o isopor é legal porque ele é térmico. Então, ele segura bem a temperatura, principalmente quando for ficar em áreas externas. É diferente do vidro. O vidro em áreas externas sem termostato, galera, a temperatura, ó, despenca, eleva, despenca e eleva. Enfim, dá muito problema quando vocês colocam o aquário mesmo sem termostato no tempo, tá? Ainda mais agora, que é uma época que vai começar a esfriar. Então, eu recomendo, mesmo na caixa de isopor, que é onde segura mais a temperatura, recomendo, sim, um termostato. E nós vamos colocar um termostato escondido dentro desse autociclante, tá? Não é porque é autociclante que a gente vai abandonar o ecossistema de lado. Não, nós vamos colocar bonitinho um termostato pra poder ter o controle de temperatura. Vai ser uma temperatura ali entre mais ou menos 24, 25 graus, pra ficar bem legal mesmo, um ambiente bem selvagem, com uma água mais fresquinha, né, mais geladinha. Mas a fauna vai comportar perfeitamente bem, tá? Inclusive, essa fauna aqui vive em 24 graus, tá? Eu boto termostato pra 24, e como fica aqui no ar-condicionado, a temperatura tá sempre geladinha, sempre no 24 graus, e não para de ter gupe aqui. E camarão também, que adora água mais geladinha, né? E bom, esse isopor aqui vai passar por uma reforma antes, tá? Eu já fiz o vídeo como selar o laguinho, tá? Até no nosso Lago de Kings, que a gente tá na reforma ainda, eu dei uma pausa no momento, mas nós vamos retomar futuramente. E a selagem vai ser a mesma coisa. Por que eu digo selagem? Alguns isopores, não todos, eles vêm com uma camada bem forte, eles já vêm bem seladinho, então vocês enchendo de água, não tem vazamentos, tá? Porém, em alguns casos, eu diria que 50%, mais ou menos isso, né, geralmente vaza, tá? Então, por exemplo, quando o isopor, ele é bem mais abertinho, esse aqui até que é bem seladinho, mas embaixo já não é, ele é mais abertinho, tá? Ele tem um poro mais abertinho, então ele acaba vazando. Eu já testei ele, inclusive foi esse isopor que eu fiz reprodução de beta, e ele vazou bastante por baixo, ele ficava pingando. Então, qual é a ideia aqui? É reformar, né, passar um selante aqui, selante caseiro feito de cimento, argamassa e cola branca, tá? Eu já fiz esse vídeo, vou deixar no card acima também, tá? Então esse selante vai ajudar a prevenir que ocorra vazamentos. E eu recomendo que vocês façam mesmo, tá? Porque sai baratinho e fica bonito. Quem quiser deixar na cor do próprio cimento mesmo, show! Mas no meu caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar o selante, bonitinho, embaixo principalmente, esperar secar bem. E depois, qual é a ideia? Dar uma pintada. Então eu vou pintar esse autociclante aqui, esse isopor, pra ficar numa cor bonita, porque ele vai ficar na minha área externa daqui de casa. Então eu quero que fique bonito, ele vai ficar próximo às minhas plantas, tá? Então tem algumas plantas de jardim lá fora, eu vou colocar ele lá e lá vai ficar bonito, porque não vai ficar nessa carcaça só de isopor, né? Porque pessoalmente falando, é feio, né? A menos que fique num local que combine, né, com essa carcaça aqui. Mas eu pessoalmente acho bem feio. Então eu vou selar bonitinho e pintar a cor. Eu vou botar um marrom, eu tenho uma tinta marrom aqui, tinta acrílica marrom. Vou passar, vou aplicar e vai ficar bem bonitinho. E vai combinar com as plantas, que nós vamos colocar plantas. E a iluminação será a própria do sol, tá? Então ele vai receber luz direta do sol. Não diretamente assim o dia inteiro, mas uma partezinha ali do dia. Eu diria que onde vai ficar, pega sol ali é mais ou menos duas pra três horas mais ou menos de sol. O restante é a iluminação do dia mesmo, que é uma baita iluminação do dia. É um local bem aberto, mas não pega tanto sol. Pega mais ou menos entre duas a três horas mais ou menos, tá? Mas a luz do dia já ajuda bastante algumas plantas. Por isso que nós vamos colocar plantas fáceis, tá? Eu devo até pegar alguma muda dessa planta aqui, né? A sombrinha do País Vermelho, que a gente não pode falar o nome, porque o YouTube não gosta. Mas vocês já estão ligados no que é, tá? E vamos fazer alguns testes, né? Vou colocar as de boia, vai ter planta pra caramba aqui. Os peixes adoram. E autociclante é aquilo. Evitar sempre superlotar, né? Vão nascer alguns filhotinhos, provavelmente. Mas a gente vai fazendo esse controle com o tempo. A gente vai pegando os filhotinhos, doa pra alguns amigos, doa pra quem for cuidar direitinho, né? Mas nunca deixar superlotar. Porque é um autociclante e ele tem uma limitação. Ele não tem uma filtragem tão potente assim. O que vai filtrar ele serão as plantas, tá? Então vocês conseguem sim ter um autociclante com muita saúde, tá? Só tem que saber cuidar, tá? Aquarista iniciante eu não recomendo muito, não. Tem muito aquarista iniciante que já tentou e acabou perdendo tudo. Porque não é tão fácil igual um aquário, que já tem filtragem. Que já vai facilitar pra caramba, deixar a água sempre limpinha, né? Até pra quem não cuida tanto do aquário, não tem muito tempo. A filtragem já vai ajudar pra caramba. Esse cara aqui vai ser lá de mais peixinhos aqui em casa, tá bom? Então espero que vocês gostem dessa nova saga que a gente sempre apronta coisa nova, né? E eu realmente gosto de fazer coisas novas, tá, galera? Eu sempre gosto de inovar, trazer alguma coisa legal aí pra poder dar uma agitada no canal. E pessoalmente, pra mim também, que eu gosto pra caramba de estar sempre aprontando alguma coisa relacionada a peixe, né? Como vocês bem já sabem. E é isso. Então aguardem que logo, logo essa caixa de isopor vai ser lá de alguns peixinhos. E eu gostaria que vocês dessem palpite aqui nos comentários do que nós vamos colocar aqui, tá? Então é isso, meus amigos e amigas. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like que ajuda pra caramba no crescimento do canal, tá? E é isso. Um forte abraço a todos e até a próxima.